Vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo Bia Miranda relata fim do relacionamento tóxico, agressivo e também que Gabriel roubou o carro dela E aí gente, no seu Twitter e em suas redes sociais no Instagram ela também se pronunciou E aí a Bia, ela escreveu assim Gente, eu não traí o Gabriel, o que acontece é que ele só sabia reclamar Não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que eu conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente meu Ele começou a me maltratar, a me xingar e também quase me agrediu no quarto Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento e seguir sozinha daqui por diante Estou feliz com minha decisão e em paz E o último ponto, ele roubou meu carro, foi para o Rio de Janeiro com ele Roubou todo o meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira E aí também gente, Bia em seus estados no Instagram ela contou né Que a assessora dela desceu para entregar as roupas de Gabriel que estava no carro de Bia E aí nesse momento o Gabriel, ele agrediu a assessora de Bia E ficou tentando tirar a chave do carro, a força dela Aí acabou que conseguiu né, ali durante a agressão, ele empurrando ela, tentando tirar a chave dela Ele pegou a chave do carro de Bia que estava na mão da assessora dela E levou o carro para Rio de Janeiro O carro estava em São Paulo e aí ele levou o carro para Rio de Janeiro E aí Bia ligou para a polícia e tudo e contou que o carro foi roubado, que foi o ex dela E aí ela disse que a polícia falou que não podia fazer nada porque alguém que ela conhecia né, um parente Aí Bia também contou que ele roubou 20 mil que estava na conta dela Mas que ela também estava tentando resolver, mas que também ligou para o banco O banco disse que não poderia resolver nada Bia disse que Gabriel nesses últimos tempos estava muito ciumento Empurrou ela na cama, estava reclamando da roupa dela E que ele tentou pegar o celular dela à força, jogou ela na cama, segurou os braços dela e tentou pegar o celular dela à força Aí ela entregou para ele e ele viu mensagem lá de Lucas, ex-a-fazenda também De Lucas e de um amigo de Lucas perguntando se ela chegou bem e ela respondeu que sim, apenas isso Bia disse que não traiu o Gabriel E aí gente, o que vocês acharam desse relato dela? Deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!